Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais das funções e especificações do smartwatch EVO 9 É um smartwatch bem bacana que é super parecido com o Apple Watch Series 4 e possui um chipset mais avançado, valeu? Tem também a certificação IP32 e algumas modalidades de exercícios físicos Essas e outras configurações vocês verão aí no decorrer do vídeo, tá bom? Os links para vocês adquirirem de vocês vão estar aí embaixo nas descrições desse vídeo E convido a você a se inscrever aqui no meu canal caso ainda não seja inscrito Me seguir lá no Instagram FabinhoTec e deixar o seu like para o fortalecimento da nossa comunidade, tá bom? Roda aí e vem comigo na unboxing e primeiras impressões do smartwatch EVO 9 Essa é a caixa do smartwatch, relógio inteligente esportivo 2019 Aqui a imagem deles, um na cor rosa e outro na cor branca Em suas laterais não temos nada Aqui na parte de cima tem o nome Watch Esse aqui que eu estou na mão é na cor rosé E aqui são as outras cores dele, prata e preta E na sua parte de trás tem algumas specs Vocês podem estar pausando o vídeo para olhar mais de perto com mais detalhes Mas não vai ser preciso porque eu vou falar tudo para vocês aqui no decorrer do vídeo E aqui tem um QR Code para vocês baixarem o aplicativo LeFan Health, valeu? Que eu vou deixar aí embaixo nas descrições também Vamos abrir aqui para ver a apresentação dele Olha lá, vem nessa caixa aqui totalmente branca Ele vem esse plástico aqui em cima Uma borrachinha protetora Aqui é a sua pulseira E aqui o smartwatch Vamos tirar aqui Essa cor aqui é um dourado É um rosé gold Como tem lá nas descrições A parte de trás Daqui a pouco eu vou falar tudo sobre ele Vamos deixar aqui Aqui é a sua pulseira Bem bonita Construída em silicone Gel de sílica Está vendo? Aqui é os seus pininhos Que vão se encaixar lá no smartwatch Tem um botãozinho lá também Que vocês apertam para retirá-la Para vocês trocarem por outros modelos Show de bola Está vendo? Bem parecido mesmo com o Apple Watch Série 5 Tem um botãozinho aqui Com esse círculo do meio em vermelho Aqui é o seu microfone Aqui é o botão de liga e desliga Eu vou mostrar para vocês A função deles dois daqui a pouco Na sua outra lateral Nós temos aqui o seu alto-falante Ele só sai som por aqui Está vendo? Na sua parte de trás Nós temos o seu sensor óptico Para batimentos cardíacos Bem parecido com o Apple Watch E aqui nós temos o principal detalhe Que vai entregar o seu Evo 9 Como sendo uma cópia bem barata Dos Apple Watch Está bom? As suas incríveis bordas bem largas Porque de longe Mostrando assim sem ter uma luz Passando por cima É praticamente a mesma coisa Está vendo? Bem interessante Vamos ligar aqui Para a gente ver outro ponto Bem diferente dos Apple Watch originais Para ligar É nesse botão aqui de baixo Vibrou Ligou o smartwatch Olha lá Claro que eu já liguei ele anteriormente Quando vocês ligam ele pela primeira vez Vai aparecer aqui um menu com várias linguagens Vocês escolhem o português Clica E automaticamente ele já vai para o watch face principal Essa watch face não é a original dele Óbvio Eu já troquei né Vamos mostrar aqui Clica aqui no centro Ele vai abrir a opção Nós temos uma watch face Duas Essa aqui é a original que vem nele Claro né Uma cópia aí das do Apple Watch Vamos voltar aqui Temos mais outra Três Quatro Cinco Seis Essa aqui da Mini Que é a que a galera mais gosta de utilizar Que ela fica se mexendo Está vendo? Bem interessante Seis Sete Essa aqui do Globo São sete watch faces Vamos deixar nessa da Nike Que é a que eu mais gosto Essa aqui tem a função Vocês clicam nela Clica aqui em cima no símbolo da Nike Vai abrir aqui os passos dados Voltando aqui Clicando nesse botãozinho do meio Vai abrir os esportes O Ivo 9 tem Esportes de caminhada Corrida Ciclismo E escalar montanha Montanismo Sei lá Tem esses esportes aqui Está vendo? Quatro modalidades de esporte Clicando neles aqui Aqui em cima está mostrando o símbolo do GPS Porque no Ivo 9 temos Beiduma GPS Aqui batimentos cardíacos O tempo e a duração do exercício Aqui embaixo passos dados Calorias perdidas Kilometragem percorrida Pausa e fim Clica aqui em fim Depois clica aqui no sinalzinho de ver E o registro da atividade Que vocês acabaram de fazer Vai para o aplicativo Lefun Health Fica tudo lá Clicando aqui embaixo Vai mostrar a previsão do tempo Vocês vão trocando os dias aqui embaixo Está vendo? Bem interessante Esse botão aqui Ele serve para vocês voltarem Um menu Por exemplo Clica aqui Vai aqui para o modo de exercício É a mesma coisa Vocês passarem a mão aqui Da esquerda para a direita E voltar E já esse botão aqui de baixo Serve para ligar ou desligar o smartwatch Bloquear ou desbloquear a tela E a depender de onde vocês estiverem Qualquer lugar que vocês estiverem E quiser voltar para a tela principal Basta vocês apertarem aqui Esse botãozinho Que ele vai te trazer de volta para a tela home Esse botãozinho aqui Não é parecido com o do Apple Watch Ele gira Está vendo? Vocês podem perceber que ele gira Olha lá Porém O menu aqui não se mexe Como é o caso do Apple Watch original Que vocês girando aqui o botãozinho O menu vai acompanhando assim Esse aqui não Esse aqui só faz girar Mas não acontece nada Só tem a opção de girar Mas inútil Voltando à tela principal do smartwatch Pincelando de cima para baixo Nós temos ali o símbolo de um celular Para mostrar se ele está conectado ou não Com o seu smartwatch Através do Bluetooth E do aplicativo Lefun Health Aqui nós temos o símbolo de Wi-Fi Essa meia lua aqui é o não perturbe Aqui embaixo no sino É para ele ficar no silencioso Ou vibracal E aqui para tocar ou deixar mudo Vocês podem aqui selecionar os dois Para ele não tocar Apenas vibrar E aqui é o modo de menu Aqui é o estilo 1 Que é essa parte aqui Em modo de lista Está vendo? Aqui no estilo 2 Ele vai adotar o estilo encoméia Que é o mesmo estilo aqui do Apple Watch Está vendo? Bem rápido Bem funcional Ele tem um processador aí bem bacana Que eu já vou falar para vocês Marque modelo daqui a pouquinho Mas ele responde bem ao toque Olha lá Não engasga É bem rápido mesmo É o mesmo processador do Evo 10 Do Evo 11 Está vendo? É o mesmo processador A galera fala que o Evo 11 é mais rápido do que ele Tem um processador mais rápido Não existe isso Porque o processador do Evo 9 Que é esse daqui É o mesmo processador do Evo 11 Possa ser que o Evo 11 Tenha um sistema um pouquinho mais bem otimizado Do que o 9 Claro que a cada versão de smartwatch que sai Vai ter algum tipo de melhoria Lógico Mas não por causa do processador Porque o processador é a mesma coisa Então não adianta dizer que é o processador Que é mais rápido O sistema é que deve ser um pouco mais bem otimizado Que o processador não é Que é o mesmo Vamos voltar aqui para o menu em lista Fica mais fácil de eu mostrar para vocês Aqui arrastando da esquerda para a direita Nós temos o menu também A mesma coisa da direita para a esquerda Vamos para o menu também E arrastando de baixo para cima Nós temos aqui passos dados Kilometragem percorrida Hora de sono Monitoramento do sono Monitoramento dos batimentos cardíacos E pressão arterial Depois volta para o menu de novo E tela principal Bora agora dar uma olhadinha nos menus e subcategorias dele Aqui no primeiro nós temos modo de esporte Onde encontramos caminhada, corrida, ciclismo e montanismo Voltando aqui nós temos lista telefônica O próximo nós temos marcador Vocês podem estar fazendo a ligação aqui tranquilamente com o seu smartwatch Porque ele possui microfone e alto-falantes para isso Bem interessante Depois nós temos mensagem via bluetooth Lógico que vai ter que estar conectado com o smartwatch Como eu já falei Passando aí mais uma categoria registro de chamadas Depois nós temos o rodômetro Que é o pedômetro Passos dados, quilometragem percorrida Está vendo? Show de bola Monitoramento do sono Vocês dormindo aí com o smartwatch Ele vai mostrar aqui quantas horas de sono Vocês tiveram durante a noite inteira E para ver com mais detalhes Claro que tem que abrir o aplicativo Lefun Health Lembrete que sedentarismo Vocês escolhem aí um tempo Deixei uma hora Para ele avisar para vocês levantarem E fazer algum tipo de atividade Alarme No próximo menu aqui nós temos a captura remota Que ele estará tirando uma foto remotamente com o seu smartphone Android ou iOS Depois nós temos ligação bluetooth Nós temos música É um controlador de multimídia bem interessante Que a galera gosta muito para estar dando play, pause, avançar, retroceder uma faixa, diminuir ou aumentar o volume Bem interessante Nós temos aqui notificador remoto Temos aqui também facebook Quando vocês receberem uma mensagem do facebook ou do whatsapp E vocês não verem Vai estar aparecendo aqui dentro Desses dois ícones aqui Desses dois menus Bem interessante No próximo menu nós temos um monitoramento de batimentos cardíacos Que ele vai estar calculando tudo aí bem certinho Claro que vai ter que estar no pulso Para poder calcular certinho Ele não vai estar calculando o batimento cardíaco do vento Aproveitando para mostrar como é que ele fica no pulso Olha lá Bem bonito, bem funcional Está vendo só? Show de bola o smartwatch Temos aqui agora a ferição de pressão arterial Claro que isso aqui vai ser só uma estimativa bem baixinha De como a sua pressão arterial está, né? No próximo menu nós temos aqui o calendário Calendário completo, está vendo? Show de bola Depois nós temos o cronômetro Depois passando aqui mais uma página Nós temos o Lost Alert Mas é claro que o dispositivo Bluetooth vai ter que estar ligado, né? Porque ele está mostrando aí os alertas que aparecem no seu smartphone Calculadora Localizar o telefone Depois nós temos previsão do tempo Depois temos aqui app Para vocês estarem tirando uma foto com o leitor de QR Code do seu smartphone Para baixar o aplicativo Lefun Health Depois nós temos as definições O Evo 9 é um smartwatch que se parece muito com o Apple Watch Series 4 Pelo menos no seu design Porque já no sistema Ele possui uma bateria de 380 mAh Com autonomia para apenas um único dia de uso E se esse uso for muito intenso Nem chega a isso tudo Fiquem cientes aí da autonomia da bateria desse smartwatch, tá bom? Ele conta com a certificação IP32 O que o torna apenas um pouco resistente a respingos de água e poeira Então nada que tomar banho de piscina com ele Tomar banho de chuveiro E nem estar lavando a mão e deixando muita água cair em cima dele, tá bom? Porque ele é apenas resistente a alguns respingos de água e nada mais Ele vem com GPS Beidou integrado E não tem o GPS Google Maps em seu sistema Vocês não poderão ver os seus percursos na tela do smartwatch Como é o caso dos Emezfit Bip, Verge, Pace e etc Nele aqui, no Evo 9, os dados são enviados para o aplicativo de função Que é o LeFun Health Aí sim vocês poderão ver os seus percursos certinhos, tá bom? Mas nada na tela do smartwatch Porque ele não possui Google Maps A sua pulseira é de 44mm E vocês podem estar trocando por qualquer outro modelo compatível com ele Basta vocês escolherem o modelo certinho e trocar Além de ser também completamente compatível com as pulseiras do Apple Watch de 44mm Ele é bem levinho e confortável de se utilizar Pesando apenas 265g E vem com o chipset da MediaTek O MTK2503AVE O mesmo chipset que vem integrado do Evo 11 Ele possui 32MB de armazenamento e 128MB de memória RAM Ele possui uma tela de 1.54 polegadas Com a resolução de 240x240 pixels É uma tela TFT com vidro de 2.5D É uma tela bem bonita, uma tela brilhante E até que tem cores legais, cores bem saturadas e com contraste legal Gostei da tela aqui do Evo 9 Ele vem com o Bluetooth na versão 4.0 BLE E tem a opção de multilinguagem Vocês podem estar escolhendo o português Brasil Tanto no aplicativo como na linguagem do smartwatch Mas e aí, o Evo 9 vale ou não vale a pena? Bom, na minha opinião, se vocês estão procurando um smartwatch que se pareça muito com os Apple Watch Series 4 ou 5 E que venha com GPS integrado e algumas poucas modalidades de exercícios físicos Eu acho sim que o Evo 9 vale muito a pena, galera Ele é um smartwatch bem bonito Com uma construção bem bacana mesmo Ele conta aí com as funções de batimentos cardíacos Pressão arterial Calorias queimadas Está vendo? Quilometragem percorrida também Tem um menu bem interessante São várias funcionalidades que eu acho que vocês vão gostar bastante A tela dele é uma tela de 1.4 polegadas Como eu já falei É uma tela muito bonita com cores vivas E o touch dele é muito responsível Basta vocês clicarem aqui em qualquer lugar Que ele vai estar respondendo ao toque perfeitamente Então, é muito bom esse smartwatch Claro que vocês têm que levar em consideração aí a sua bateria Apesar dele ter uma bateria de 380 mAh A sua autonomia é para apenas um único dia de uso, tá bom? E se o seu uso for muito intenso Vocês estarem ali toda hora fazendo monitoramento dos batimentos cardíacos Pressão arterial Mexendo no smartwatch o tempo todo Pode diminuir bastante essa autonomia De um dia para 10 horas, 15 horas, 16 horas, tá bom? Vai depender bastante do seu uso E da quantidade de aplicativos que vai mandar notificações para o smartwatch, valeu? Fora isso, ele é um smartwatch muito bonito Conta com várias funcionalidades bem bacanas E eu gostei bastante dele É um smartwatch bem bonito, bem construído Pode trocar a pulseira dele por várias outras cores aí do mercado E ele é totalmente compatível com as pulseiras do Apple Watch originais Aquelas pulseiras de 44mm, tá bom? Mas e você aí do outro lado, já possui algum smartwatch da Evo? O Evo 9 ou o Evo 10, 11 ou 12? Deixe aí embaixo nos comentários que eu tenho o maior prazer em estar interagindo com vocês E trocando informações a respeito desse smartwatch Que é praticamente uma cópia dos smartwatches da Apple, valeu? Pelo menos no seu design, como sempre eu falo Mas vocês gostaram desse vídeo de hoje? Então se gostaram, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos, redes sociais e grupos Se inscreve também no meu canal caso ainda não seja inscrito Deixando seu joinha e me seguindo lá no Instagram Fabinho Tech Como sempre eu digo, meu nome é Fábio Eu te encontro num próximo vídeo Valeu e tchau, tchau!